A Polícia Rodoviária Federal prendeu 44 quilos de pasta base de cocaína dentro de uma ambulância que passava por Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último sábado. A droga foi avaliada em 5 milhões e 200 mil e estava no compartimento reservado aos pacientes. A ambulância saiu de Vilhena com destino a Bom Jesus do Amparo, no Espírito Santo, e foi abordada quando passava pela BR-262. Aos policiais, os envolvidos, um homem de 34 e outro de 42 anos, relataram que receberiam uma quantia de 12 mil reais pelo transporte de entorpecente. Além disso, o homem de 42 anos teria quitado uma dívida no valor de 30 mil reais com a agiota, que seria quem teria enviado o entorpecente. A droga, os suspeitos presos e a ambulância foram encaminhados para a Polícia Federal em Belo Horizonte para o encerramento da ocorrência. O falso paciente que teria embarcado em Cerejeiras é o mesmo homem de 42 anos que foi preso. O motorista, que é somente prestador de serviços, confessou saber que estava com droga a bordo da ambulância.